Alô rapaziada ligada no canal Portugal, a gente está transmitindo ao vivo, direto da cidade do Porto, Portugal, a maior cidade de Portugal, não é? Depois de Lisboa, segunda maior cidade, a terceira é Braga e a gente está aqui, numa cidade que a gente mostra num vídeo que você vai ver daqui a pouco, uma cidade fantasma. A gente hoje visitou Campanhã, a gente visitou São Bento, a gente visitou Trindade, as maiores estações onde o rush come solto e não tem ninguém, o povo consciente está ficando em casa e o que o Canal Portugal tem para dizer para você é, fique em casa. O estado de emergência está para ser decretado a qualquer momento, aparentemente a gente acompanhando as notícias, ele já foi aprovado, tá? Enquanto você assiste essa matéria, você inscreva-se no Canal Portugal, você dê o seu like, você siga o Canal Portugal para você saber todas as notícias. Olha só, então eu vou falar um bocado para você, tá? Onde a gente está agora? A gente está aqui no Parque da Cidade, um lugar que também é conhecido popularmente como Fumódromo, tá? E conforme eles prometeram e a gente falou no vídeo de segunda-feira, está aqui montando mais uma tenda de campanha. E para você chegar aqui no Parque da Cidade, você sabe como é que é para chegar aqui, Bruno? É só botar Parque da Cidade? Parque da Cidade, é isso mesmo. Bota no Waze, Parque da Cidade do Porto. Foi o que a gente fez, Waze, Parque da Cidade do Porto e você chega aqui. Sendo que o atendimento aqui, só um minuto, deixa eu dar só uma olhada aqui, Ralf. O atendimento aqui, ele só pode ser feito se você chegar com uma prescrição médica, ele é controlado pela polícia, tem dois ou três policiais ali na entrada, tá? Só um minutinho, só que eu estou aqui chegando. Ok, vamos lá. Então, para informar para você uma coisa, tá? Vou ler aqui para você uma coisa que a gente... Ô, rapaz, está difícil, está difícil, está difícil, está difícil. Você presta atenção, fica em casa e tem uma coisa que a gente está falando o tempo todo para vocês. Você mora, pode ter certeza que do lado da sua casa tem um idoso. Do lado da sua casa tem uma pessoa mais velha, porque a Europa é cheia de idosos. Então, você que é forte, sacudido, que você não tem tanto risco de morte no caso de infecção, vai na rua, vai comprar alguma coisa, passa na casa do idoso, passa na casa do seu vizinho e oferece a ele. Quer que eu compre alguma coisa para você? Quer que eu traga alguma coisa para você que eu passe na farmácia? Faça isso, que isso é uma atitude muito bacana num momento como esse. Agora, olha só, a infecção pelo vírus corona, ela não causa um resfriado com o nariz escorrendo, com o catarro, muito pelo contrário. É uma tosse seca, quase todo mundo sabe disso. E o vírus, ele tem uma certa resistência. Ok. Ele não tem resistência ao calor, ou seja, ele é bem frágil ao calor, é o que diz. A gente vai dizendo o que os especialistas dizem, ou seja, entre 26 e 27 graus, você está meio, ele já começa a falecer. Então, você beber chás, beber água quente, beber café quente, beber bebidas quentes, pode ajudar o seu corpo, sim, a se livrar do vírus. Chás, ervas, olha só, deixa eu te falar mais coisas, olha só, elas vão neutralizando. Evite beber água gelada, comer cubos de gelo, ou brincar na neve, nos lugares aqui na Europa que ainda estão com neve, tem muitos. Olha só, o coronavírus, ele é bastante grande. Esse papo de que você não usar a máscara, a máscara não adianta nada, não é verdade, vocês me desculpem. O vírus, ele é bastante grande, ele tem mais ou menos, olha só, entre 400 e 500 nanômetros. Isso é uma coisa grande para um vírus, ou seja, ele bate e fica em qualquer tela. Você junta aqui os cantinhos, eu tenho até uma coisa para mostrar aqui, segura aqui, Bruno, segura aqui. Segura aqui um minutinho, vou botar aqui. Eu tenho aqui uma coisa que é o seguinte, que eu vi um cara fazendo, que é muito legal. Você quer mesmo se proteger, você não quer a sua cara, tem máscara, eles são muito boas, mas isso aqui, olha, é um sempre livre. É um sempre livre, um absorvente feminino, tá? Eu ponho ele na minha cara assim, olha, pode segurar aqui um minutinho para mim, Bruno? Olha, eu coloco aqui direitinho, tá? Prendo ele no meu nariz, prendo ele em volta, boto ele aqui. É, não tá pegado agora porque eu tenho barba. E eu já experimentei ele umas cinco vezes, mas olha só, ele funciona muito bem, tá? Você cola ele, cola ele, não é caro, você compra, tem... Às vezes na farmácia não tem o coisa, mas tem um sempre livre que você pode usar e você fica assim, fecha embaixo, ele tem adesivo. Não tendo barba é melhor ainda, ou seja, a máscara funciona, porque o vírus, ele é bem pesado e bem grande. O Ralf tá mostrando pra vocês aí a imagem da tenda montada aqui, conforme eles prometeram, na quarta-feira, mais uma tenda de campanha montada aqui no Parque da Cidade, conhecido como Fumódromo. Ok, então olha só, uma pessoa infectada espirrar na tua frente a três metros de distância, a possibilidade do vírus cair no chão é muito grande. Agora, como ele é grande, ele garra nas suas roupas, ele agarra nas suas roupas, ele não passa, então quando você chegar em casa, sempre, tira a sua roupa, coloque a sua roupa pra lavar. As roupas que você não pode lavar todo dia, você coloca dentro de um saco pra você lavar assim que você puder. As superfícies metálicas, além de geladas, o vírus consegue sobreviver numa superfície gelada por quase doze horas. Ou seja, você entrou no metro, você tá no banheiro público, você tá no banheiro da sua própria casa, você encosta numa coisa gelada ou fria ou metálica, procura lavar sua mão rapidamente e evita dentro do metrô você encostar. O metro, a partir de agora, o metro está de graça, o metrô está sem pagamento, você não tem desculpa nenhuma para estar na rua, nenhuma desculpa, nem estar duro. Não, não posso ir pra casa porque eu tô duro. O metrô e as linhas estatais de ônibus estão no porto, estão em Lisboa também, já fiquei sabendo que Lisboa também estão totalmente liberados pra você entrar e se mandar pra casa, que é o melhor que você faz. Olha só outras coisas que eu posso dizer pra você, ó. Eletrodomésticos, suponho que você lave bem seu eletrodoméstico, seu telefone celular, passa álcool, gel no seu telefone celular, tem gente que diz que quebra, tem gente que diz que não. Aquele negócio de limpar a tela é legal, mas ele não é tão eficiente. E se você não sabe, o telefone celular, calculadoras, teclado de computadores, são das coisas mais imundas que você pode encontrar na sua vida depois da esponja de cozinha. Sendo que a esponja de cozinha, a maioria das pessoas que usa são vocês mesmos dentro da sua casa, ela não oferece tanto risco assim. Outra coisa, 642 pessoas infectadas em Portugal nesse momento. Portugal, infelizmente, é o país que eu tava lendo de manhã cedo, ouça, muita coisa que a gente fala nesse momento já muda daqui a 5 minutos, porque o piorômetro tá ligado a 100 por hora. As coisas não estão bem, as coisas estão indo, sugere. Quem tem boas ideias, dá uma volta, ir a uma festa no bar, suas ideias não correspondem aos fatos, fica em casa. Então, a partir de agora, você pode pegar o ônibus, o autocarro, pode pegar o metro e ir pra casa sem custo. E você deve ficar em casa. E outra coisa, pra você ter uma ideia do que é decretar um estado de emergência num país, numa cidade, o estado de emergência, ele é um estado abaixo do estado de sítio. Ou seja, resumindo, o teu direito de ir e vir, ele tá vetado. Ele tá por conta do estado, o estado tem poder de fazer prisões sem razão, ou simplesmente controlar o seu direito de ir e vir. Não por prepotência, mas pra evitar a propagação desse vírus tão perigoso. Eu nunca imaginei, nem nós aqui do Canal Portugal, a gente vem a vida como imigrante, viajando por países, e a gente nunca imaginou. Estar no meio de uma pandemia, tudo que acontece, o dia a dia de uma pandemia, o dia a dia de uma pessoa infectada, a gente tem conhecido isso. E tem tentado mostrar pra você, sem tocar o terror, sem falar coisas que te deixem apavorado, porque não há motivo. O povo português tem encarado a doença com muita naturalidade. Mesmo sem o governo entrar no ar e ele anunciar oficialmente o estado de emergência, o português já tá dentro de casa, trancado, respeitando as normas e preocupado com a saúde há muito tempo. Se você é pai de uma criança de menos de 12 anos ou mãe, um de vocês dois tem que ficar em casa com seu filho menor de 12 anos. Tem que. E essa pessoa que ficar em casa com seu filho menor de 12 anos, ela recebe do governo 66% dos seus rendimentos. E se você tem o recibo verde, cerca de 30% do seu rendimento, que você é obrigado a ficar com o seu filho, um dos pais, com o filho menor de 12 anos em casa. Mais uma vez repetindo, fique em casa. Mais uma vez repetindo a campanha do Canal Portugal. Tem um idoso morando perto de você, um idoso no seu prédio, um idoso no seu vizinho. Antes de você sair, passa na casa dele, pergunta se ele quer, vai com máscara e pergunta se ele quer. Tem gente que diz que a máscara é isso, a máscara é aquilo, anda de máscara. Pergunta se o seu vizinho precisa de alguma coisa do mercado, se o seu vizinho é um idoso, precisa de alguma coisa da rua. Esse sim. Os idosos, sim, estão correndo um risco muito grande, maior do que eu, maior do que o Bruno, maior do que o teu filho, maior do que os miúdos. Os miúdos muito pequenos também correm um risco muito grande, tem uma saúde um pouco mais frágil, mantém as suas imunidades, mantém as suas defesas comendo muita fruta, comendo muito carboidrato, comendo muita proteína. Se mantém forte, se manter forte é uma das coisas que pode ajudar muito no combate à doença. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada, alô, alô. Maria Cristina Silva, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo. Faça o seu comentário, essa matéria é um oferecimento da Perfect Hammer. Perfect Hammer é ali na zona industrial do Porto, sabe de uma coisa? Você deu uma mossa no seu carro, deu uma maçadinha no seu carro, leva o seu carro na Perfect Hammer, ali na zona industrial do Porto você consegue Perfect Hammer, martelo perfeito, consertar seu carro em 20 minutos por um preço absurdo. Olha só, outra coisa. Segunda morte confirmada em Portugal sobre o vice-presidente do Santander. O presidente, Antônio Vieira Monteiro, presidente do Santander, presidente do Santander de Portugal, faleceu, é a segunda morte. Ou seja, é democrático demais o vírus. O vírus não tá pegando as pessoas com pouca renda, não tá pegando pessoas da classe C, classe D, o vírus pega qualquer um, principalmente as pessoas com mais de 60 anos. Então, o presidente do Santander de Portugal, senhor? Antônio Vieira Monteiro faleceu, a segunda pessoa confirmada, falecimento aqui em Portugal. Outra coisa, a pneumonia ocorre com febre alta, dificuldade de respirar, não é acompanhada pelo frio clássico, mas você pode ter a sensação de se afogar. Nesse caso, entre em contato com o seu médico ou venha às autoridades, vá ao Hospital São Luís, vá para uma triagem qualquer. Agora, a gente tá transmitindo direto, o Hospital São João, perdão, desculpa, o Hospital São João, onde tem lá a tenda de campanha e a triagem. A gente tá aqui em outra tenda de campanha que foi montada desde a segunda-feira, mas abriu hoje para o grande público. Aqui no Parque da Cidade, também conhecida como fumódromo, tá? Queimódromo, queimódromo, perdão, queimódromo, das queimas de fita, do pessoal da universidade, o evento que você vai ver no Canal Portugal daqui a pouco, ok? Muito bacana o evento das queimas das fitas. A transmissão do coronavírus ocorre principalmente por contato direto, tocando tecidos, materiais no quais o vírus está presente. Lavar as mãos com frequência é essencial. Se a sua mão estiver suja, você vê que tem partículas na sua mão, limpa com água e sabão. Se é no dia a dia, na hora, saiu do volante, encostou ali o álcool gel, funciona. Mas se a sua mão estiver suja mesmo, com matéria orgânica na sua mão, lava com água e sabão. Lembrando, enquanto você assiste essa matéria, você inscreva-se, você dê o seu like, faz seu comentário, faz alguma pergunta para o Canal Portugal, que a gente te responde agora. Se você é algum especialista, entra, dê o seu plá, fala com o povo o que é verdade, o que é mentira na sua opinião, porque muita coisa é folclore, muita coisa é verdade, mas nesse momento, o melhor é você acreditar em tudo e ficar em casa. E uma coisa que não é necessário, a gente tem entrado e saído dos mercados, existe uma lentidão no abastecimento, mas não existe desabastecimento. Uma coisa você não encontra às 3 da tarde, encontra às 10 da noite. Uma coisa você não encontra às 8 da manhã, mas encontra ao meio-dia. Não há motivo nenhum para você, em Portugal, entrar no mercado e comprar tudo. Não compra tudo. Deixa água para o teu vizinho, deixa comida, deixa papel higiênico, deixa enlatados para as outras pessoas comprarem também. Não há necessidade, porque sempre tem. Eu moro numa cidade chamada Passo de Ferreira, onde é uma cidade que tem um problema muito grave, muito ali ao norte, perto da Espanha, e eles também estão calmos, estão tranquilos. A pandemia vem chegando lá e o povo português faz, é se trancar dentro de casa. Tem uma outra coisa. Redução de 80% do número de passageiros. Ó, o metrô do Porto está com uma redução de 80% do número de passageiros. A gente acabou de atravessar o metrô do Porto e vou dizendo para você de novo. O metro do Porto está com a sua entrada franca. Você viaja no metro do Porto para qualquer lugar, sem pagar um tostão, você não tem desculpa para não voltar para casa agora imediatamente. Olha só, você pode gargarejar, está com a garganta doendo muito, com aquela tosse, o vírus se acomoda muito na sua garganta. Então, gargareja com uma solução desinfetante que elimina ou minimiza a quantidade de vírus na sua garganta. Pode fazer com vinagre, tem gente que bota um pouco de álcool, tem gente que bota um pouco de sal. Ou seja, essas são as informações que você precisa saber. E eu vou falar uma outra coisa. A questão da máscara. As pessoas vêm dizendo por aí que a máscara não adianta nada. A máscara adianta sim. Mais uma vez eu vou dizer para você. O vírus é um vírus grande, pesado. Ou seja, dentro dos parâmetros científicos, esse vírus tem entre 400 e 500 nanômetros. Ou seja, é uma medida grande. Ele não atravessa os poros de suas máscaras. Ou seja, use a máscara sim, principalmente se você tiver ou achar que está contaminado. E você, na mesma hora, ligue para 808-24-24-24, a linha saúde do Covid-19. 808-24-24-24, saúde, 24 horas. Você liga para lá. Lá você consegue todas. Todas as informações sobre para onde ir, o que você está sentindo, quais são os sintomas. E a gente quer mandar um abraço para a rapaziada que dá uma força em matérias como essa. A Harmony Care Clinic. Lugar onde você conserta seus dentes. Aproveita para consertar seus dentes antes do estado de emergência. Porque depois não pode ir para lugar nenhum. Todo mundo de folga, todo mundo em casa. A Harmony Care Clinic cuida dos seus dentes. Ortodontia, implantodontia, clareamento, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tratamento de canal, tudo, mas da melhor maneira possível. A gente foi lá. E eles deram um trato incrível. Você liga para 965-426-010-Harmony Care Clinic. Fica ali na Avenida de França. Outra coisa. Presta muita atenção no que o Canal Portugal vai te pedir agora. E é muito importante isso. Olha só. Perto da sua casa tem idosos. Tenha certeza de que perto da sua casa tem idosos. E uma atitude das mais importantes que você pode tomar. Você está mais forte, sacudido, é mais jovem. Tem o seu carro. Passa na casa dos idosos. Passa de máscara. Fala com eles de longe. Bate na porta. Fala da janela. Quer alguma coisa? O senhor quer que eu vá na farmácia para o senhor? O senhor precisa de alguma coisa? A senhora precisa? Faça as compras para o idoso perto da sua casa para que ele não tenha que se expor na rua. Porque os idosos estão passando um risco grave. Um risco gravíssimo de se contaminar com essa doença. Segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a Covid-19 pode levar a uma perda de 25 milhões de empregos no mundo. Olha só, segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, o Covid, pode levar a 25 milhões de desempregados no planeta A. A gente tem olhado agora parceiros nossos, lojistas, pessoas que simplesmente pararam completamente de ganhar dinheiro. De não ter mais fluxo. Não ter o que comprar. Só os mercados e, além de tudo, os preços. Inclusive, os preços do combustível estão incríveis. O último gasóleo que eu coloquei na viatura custou R$ 1,11. Eu nunca tinha visto isso desde que cheguei em Portugal. Aproveita. Se você tem que fazer alguma coisa, já enche o tanque do teu automóvel, volta para casa para não precisar sair. Na hora de pegar na bomba, tem sempre um guardanapo, tem sempre um álcool gel ou um daqueles lenços de papel que você pode pegar para limpar a sua mão antes, durante e depois o abastecimento. O governo de Angola suspendeu todos os voos internacionais entrando e saindo do país. O governo de Angola acaba de suspender todos os voos internacionais entrando e saindo do Brasil. Você que estava reclamando outro dia que não se fala da África, que se fala disso, fala de todo mundo, mas não se fala muito preocupado com o povo africano. Vamos lá, outra notícia para você. Então, como eu ia dizendo, vai na casa do idoso e pergunta para ele se ele quer compras. Desabastecimento. Não há. Não há nenhum radicalismo em desabastecimento. Não há necessidade nenhuma de você sair correndo para o supermercado, comprar toda a água, comprar todas as frutas, comprar todos os enlatados, comprar todo o leite, porque toda hora chega. Dizendo de novo, você vai no mercado às 8 horas da manhã, não encontra uma coisa porque acabou de noite, ao meio-dia isso já tem. O presidente da Associação dos Distribuidores, ele confirmou, não vai ter desabastecimento. É um pouco mais lento, mas chega tudo. Tudo. Não está faltando nada. As fronteiras estão fechadas, sim. Mas a prioridade para o transporte de alimentos e alimentos de animais é total. A Toyota suspendeu a produção em todas as suas fábricas na Europa. A Toyota, a Toyota, a montadora japonesa, suspendeu toda, toda a produção, com certeza dando férias e folga para todos os funcionários na Europa. O que mais, Ralf Furtado? A Turquia anunciou que vai impedir entrar no seu território a partir da Grécia. A Turquia anuncia que da Grécia não entra. A partir da Grécia passou para lá, a Turquia também. Ou seja, a Europa está fechando suas portas, a Europa está entrando em estado de emergência geral, que é um estado abaixo do estado de sítio. O estado de emergência limita o seu direito de ir e vir. Você pode levar uma dura e ser preso só por estar na rua num determinado horário diferente do que está estabelecido pela lei. Fica ligado. O decreto já chegou ao parlamento português. Em questão de alguns minutos, algumas horas, o presidente de Portugal vai aparecer em cadeia nacional decretando o estado de emergência. E a gente daqui a pouco vai acabar essa matéria que é para a gente não ser pego de surpresa na rua. Quer saber de uma coisa? Fica em casa, Bruno. Mostra um pouco ali o hospital de campanha. Aqui, no Parque da Cidade. Você, referência, Hospital São João, no centro do Porto. O Hospital São João tem uma tenda de campanha. Você pode ver no nosso vídeo anterior, onde você vai lá, lá na triagem, você é indicado para dentro do hospital ou você pode ser mandado para um lugar aqui como esse. E você, quando você vier para aqui, para o Parque da Cidade, com suspeita, lembra de antes, você liga para 808-24-24-24, porque você só pode entrar nos portões ali controlados pela polícia, pela GNR, Guarda Nacional Republicana. Você só pode entrar com uma prescrição médica ali dentro daquela tenda. Olha, mandar um abraço para a rapaziada do Só Películas. A gente esteve na Só Películas hoje. A Só Películas é uma empresa que está ajudando, ajudando o governo português nesse esforço, nessa batalha. A Só Películas, além de ser um grande parceiro do Canal Portugal, ela está fabricando todas essas faixas que você encontra por toda parte. Onde você chega, o atendimento tem uma faixa que te divide dois ou três metros do atendente. Então, essas faixas de proteção divisórias entre o público e o atendente e o estabelecimento, elas quase todas são produzidas sem nenhum fim lucrativo para o governo português, pela Só Películas. Nosso parceiro, um grande abraço por Sérgio Filipac. Você pode ver a história do Sérgio Filipac nos vídeos de empreendedores do Canal Portugal. Também um grande abraço. Olha só, você quer se mudar para a Europa? Quer, depois disso tudo, vir para cá? Está pensando nisso há muito tempo? Não desanima, não. Não desanima, não, porque o vírus, o coronavírus, está pelo mundo inteiro. É uma preocupação do mundo todo. Mas quando você quiser vir para a Europa, você acessa www.acessoaeuropa.eu ou telefona para 351-913-056-600. Fala com Acesso à Europa. Acesso à Europa não só te traz para a Europa, te facilita ajudando você a tirar o seu visto de estrangeiro, conseguir sua cidadania ou sua residência aqui. E mais, ainda ajuda você a empreender, a achar o nicho de mercado para você trabalhar, que nem sempre é o que você faz no Brasil ou no país que você vive, mas alguma coisa que tenha a ver com o lugar, com o espaço, com o nicho para você ganhar dinheiro e se sustentar aqui na Europa. Acesso à Europa. Um grande abraço a todas as empresas que têm ajudado o Canal Portugal a estar no ar. Muita gente diz que a gente está correndo risco. Ralf, se você puder mostrar em volta. Nós estamos completamente isolados. Tudo que o Canal Portugal tem feito, tem feito isolado. Somente eu, Bruno, João e o Ralf Furtado, nosso diretor. A gente não se junta, a gente não entrevista mais as pessoas. Esse meu cabeção vermelho não vai mais na boca de ninguém. Está todo o tempo esterilizado e ele não vai mais. Ele só vem para a minha boquinha, a boquinha do Canal Portugal. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Maria Xavier, Sandor Paloma. Você tem o nome Zabo, como a Gaga Zabo. Tem até o G. As pessoas que não estão a levar isso a sério. Sim, sim, tem muita gente. Eu vou chamar você de Gaga Zabo, tá? Vou chamar você de Gaga Zabo. E tem outra coisa, olha. Isso aqui na minha mão é simplesmente um absorvente feminino. Eu não vou colocar no meu rosto agora porque ele... Eu não sei onde ele estava, eu não vou. Mas ele tem adesivo. E se você não tem máscara, não está conseguindo encontrar máscara, ou você não confia na história desse buraquinho que fica aqui do lado do ar, você pode colocar isso. Você pode colocar um aderente feminino. Ele cola no seu nariz, ele cola em volta da sua boca toda. E ele funciona como máscara. No caso de você não encontrar uma máscara na sua farmácia, você pode usar um bom sempre livre. Vai lá que você consegue um absorvente do tamanho do seu rosto. Como as moças conseguem absorvente para o tamanho de seus corpos, você consegue um absorvente do tamanho do seu rosto, ok? Use absorvente no seu rosto caso você não encontre máscara. Não encontrou álcool gel? Compra álcool. Compra álcool porque álcool tem nas farmácias, tem álcool grande, álcool pequeno. Qualquer coisa que você pode... E lembrando, se a sua mão ou a parte do seu corpo tiver com sujeira orgânica, você consegue ver alguma coisa suja na sua mão, não adianta o álcool gel. Lava a mão com água e sabão. Esse é o seu Canal Portugal. Enquanto isso, você inscreva-se. Você marque seus amigos para que eles possam ver essa matéria. Você inscreva-se, você dê o seu like, você siga o Canal Portugal, porque a gente vai continuar. A gente vai continuar sempre que a gente puder, enquanto o estado de emergência nos permitir, a gente vai estar na rua, a gente vai estar informando, a gente vai estar se protegendo e ajudando você a se proteger. Então, com o apoio da Perfect Hammer, da Só Películas, da Harmony Care Clinic, da O Acesso à Europa, o Canal Portugal vai se despedindo de mais um boletim sobre o Covid-19, o coronavírus que está parando o mundo e a cidade do Porto já está parada. Olha só, fica ligado, porque eu acho que ainda hoje, ou amanhã, você vai ver o vídeo do Porto, a cidade fantasma. A gente fez um vídeo hoje andando por todos os lugares mais movimentados do Porto, a estação de São Bento, a estação da Trindade. A gente andou dentro do metrô, o metrô na hora do rush, na hora do almoço, com aquilo que está lotado. Não tinha ninguém. E você pode ver tudo isso no vídeo que o Canal Portugal lança amanhã, no horário nobre, para você assistir os vídeos do Canal Portugal. Enquanto isso, divirta-se. Você está em casa, não tem nada para fazer, vá no Canal Portugal, faz um playlist bacana e você assiste matérias divertidíssimas, muito bacana. Para você passar esse momento mais difícil, trancado em casa, eu sugiro videogame, Coca-Cola, amor, esposa, marido, filhos, miúdo, pizza, pizza! E hoje é a facilidade de você comprar a sua pizza pronta no mercado. Pizza é muito bom. Coca-Cola, dizem que é bom, dá energia, hein? Dá energia. Não sei se eu estou fazendo propaganda ou não, mas dá barriga e energia. Pô, barriga é energia. Chefe, barriga é energia. Eu sou um sujeito que estou um pouquinho desenergizado porque eu estou atrás de uma namorada sem coronavírus. Ou com coronavírus, eu cuido de você, meu bem. Canal Portugal cuida de você. Fica ligado no Canal Portugal. Alô, um abraço para todo esse povo de São Paulo, minha namorada, Carla Maria. Abraço para a dona Iudenê, abraço para a minha mãe, abraço para a dona Marina Furtado, para o seu Dimas Furtado, dona Marina, seu Dimas, vocês aí no Rio de Janeiro, se cuidar, se preocupar. Pede para o teu vizinho comprar as coisas para você ficar aí numa boa, sentado na sua poltrona. Dona Nancy, fica, por favor, com cuidado, você não pode se infectar, viu? Meus irmãos, meus amigos, todo mundo no Brasil, em Angola, no Timor, qualquer país que entenda a nossa língua, entenda o português, se liga no Canal Portugal, esse vídeo é muito instrutivo. Assiste tudo outra vez, assiste o outro, assiste o próximo, e divirta-se, e fique atento com o Canal Portugal. Um beijo a todos, valeu, e você fica com as imagens aqui, do parque da cidade do Porto, na tenda de campanha, que foi montada emergencialmente, aqui, lembrando que você só chega, aqui no queimódromo, com uma prescrição médica. Canal Portugal vai ficando por aqui. Um grande abraço, e boa tarde.